Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar de aplicativos que eu uso para editar minhas fotos do Instagram. Muitas de vocês me perguntam, então resolvi gravar um vídeo mostrando para vocês, eu já tinha feito um vídeo assim faz um tempinho atrás, então eu estou atualizando e mostrando para vocês os aplicativos que eu uso para editar foto, tá? Bom, já quero deixar bem claro que eles já tem para Android também, eu tenho iPhone, mas eles tem no Android também e eles são de graça, isso que é o melhor, eles são de graça. Eu não sou o tipo de pessoa que costuma comprar aplicativos não, eu sempre procuro pelo que é gratuito, eu não gosto de ficar pegando aplicativos que são pagos, né? Então, isso é ótimo, porque é de graça. Então vamos lá, gente, eu já separei aqui, o primeiro que eu mais uso, tá? É esse daqui, ó, fotogrid. Fotogrid assim, ó. É, então, eu vou escolher uma foto minha aqui e vou mostrar para vocês como funciona. Eu posso, como a foto do Insta tem que ser aquela foto quadradinha e se você quiser colocar uma foto inteira, você não consegue, vai ter que cortar, eu uso para esses casos também. Então, por exemplo, essa foto aqui, ó. Para colocar, ela ficou inteira, ó, a minha foto, ó. Tá vendo? Ela está inteira, então eu consigo colocar ela inteira. E o que eu posso fazer também? Eu posso mudar isso daqui e escolher novamente a mesma foto, então fica duas. Olha que legal que eu posso fazer com ela. Eu posso deixar assim, lógico que cortou minha cabeça, porque o formato da foto não é adequado, mas tem os layouts que eu posso escolher para a foto, olha. Olha só que bacana, tudo isso de layout, posso escolher esse, posso escolher esse, posso escolher esse, posso escolher este, posso escolher este. E aí eu vou regulando a foto aqui dentro, tá vendo, ó? É assim, olha que legal esse aplicativo. Aí, vou mostrar o que a gente pode fazer com ele também. Além disso, ele tem, ele tem stickers, ele tem tipo, é, é, carinhas, é, tipo, coraçãozinho para colocar na foto, sabe? Uma coisa bem, bem fofa assim, sabe? Então, mas peraí, deixa eu pegar um bem bonitinho. Ai, caramba, eu fiz merda. Calma aí, galera. Calma aí. Deixa eu pegar um aqui para vocês verem. E é legal que você pode ir excluindo também. Ó, eu vou colocar uma cereja. Olha, olha que legal. Aí, se você não gostar, você exclui pelo xizinho aqui, ó. Tá vendo? Aí exclui. Aí, é, outra coisa legal que dá para fazer também, é você colocar texto. As minhas fotos do Instagram, eu gosto de marcar, então eu sempre marco minhas fotos. Aí você pode escrever alguma coisa, tá vendo, ó? E marcar e aumentar ou diminuir o tamanho da letra que você quer. É, qualquer letra, você escolhe a fonte, você escolhe a cor. É muito, muito legal isso daqui também, ó. Aí você apaga também se você não quiser. E outra coisa que eu acho legal, ó, é os layouts, tem aqueles normais e tem esses daqui, ó. Além desses normais, tem esses daqui de lado. Que você, olha que legal que você pode fazer. Que aí fica em formato, olha, olha isso. E o melhor de tudo que é de graça esse aplicativo, olha. Olha só, gente, que bacana, olha. Então, assim, gente, esse aplicativo é nota 10. É muito bacana esse aplicativo. E o legal é que ele já vai, é, ele já vai no formato do Instagram. Já vai quadradinho para você na hora que você salvar. E aí é só você salvar depois. Ai, é o meu preferido, com certeza. É o meu melhor e é o que eu mais uso, sabe? Para fazer montagem, para fazer essas coisas. É o que eu mais gosto. Agora, é, o segundo, o segundo também, que eu gosto de usar, é o Bifunky. Espera aí. Bifunky. Esse aplicativo é muito legal. Então, você pega a sua foto, ele edita fotos também. Só que ele não corta a foto como o Fotogrid faz. Então, a foto fica no tamanho normal. Se você vai passar para o Instagram, vai ter que acertar o tamanho. Então, ela não vai no tamanho quadradinho. É, e aí o que você faz? Você edita a sua foto. Então, por exemplo, essa foto minha aqui, olha. Então, eu posso colocar texto. Aqui eu gosto de colocar bastante texto, porque o texto, vamos supor, eu escrevo, vai Mi. Bem grandão aqui para vocês verem, olha. Por exemplo, Mi. Dá para você escrever também, olha. Aí, você pode também clarear o texto. Está vendo, olha. Deixar tipo marca d'água o negócio, sabe? Aumentar, olha. Ou escurecer a fonte. Isso é muito, muito legal. Aí, o que... Assim, eu só uso o Bifunk, acho que é Bifunk que fala, para colocar texto também, que é o que eu mais gosto. E, às vezes, é muito difícil, mas às vezes eu uso para fazer efeito, tipo, igual o Instagram, sabe? Por exemplo, aumentar a luz da foto. Então, eu posso aumentar a luz. Então, a gente pode deixar gravar assim, olha. Assim ou assim. Então, é muito legal esse aplicativo para você que gosta de ter efeitos na foto, sabe? Então, ele regula brilho, ele regula o contraste, ele pode fazer com que você corte sua foto. Aí, ele tem os efeitos, ele tem tipo filtro, você pode escolher os filtros que você quiser. Tá vendo? E é isso aí. Eu gosto muito desses dois. São os dois que eu uso. E o de resto, o filtro mesmo que eu gosto de usar, como eu já disse antes, é do Instagram em si. Então, já que vocês me pedem, eu vou mostrar para vocês o filtro que eu mais gosto do Instagram, tá? Então, por exemplo, essa foto minha aqui, ó. E aí, o filtro que eu mais gosto é um filtro novo. Esse daqui. É o Aden. Aden, sei lá, alguma coisa assim. E aí, eu gosto de... É o que eu acho mais bonito. Então, eu gosto de regular ele aqui, tá vendo? Olha. Eu gosto de regular esse filtro. Deixar assim, o mais forte. Tá vendo? Para mim, esse é o filtro mais bonito que tem do Insta. Então, eu uso muito esse filtro aqui. Tá vendo? Eu acho maravilhoso. E, então, é isso aí, galera. Eu contei para vocês os aplicativos que eu gosto de usar. Que são só esses dois. E são de graça, como eu já disse. Então, é isso. Beijo para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não se esqueçam de comentar. E dar um curtir aí no vídeo. Divulgar para todas as suas amigas e se inscrever no meu canal também, tá bom? Beijo. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.